Eu disse, você tá aí acompanhando que tivemos a presença de um representante do GAECO hoje na prefeitura de Camboriú, tivemos sim, e ele está aqui ao meu lado agora que é o delegado Osney Valdir de Oliveira, a questão é que ele foi homenageado pela prefeitura de Balneário Camboriú, pelo núcleo de prevenção às drogas e combate à pedofilia, o conselho tutelar, autoridades, crianças que estiveram todos lá no salão, né? Na no auditório da prefeitura, depois de muito tempo em Balneário Camboriú, a frente da DIC, está assumindo, já assumiu inclusive, junto a equipe do GAECO de Joinville, delegado Osney, boa tarde. Boa tarde, Adilson, boa tarde, telespectadores. Como é que foi essa homenagem hoje de tantos que o senhor vem recebendo nesses últimos dias? Bastante gratificante, né? Saber que nosso trabalho que foi desenvolvido aí ao longo dos anos, ele foi reconhecido, podemos fazer um trabalho maravilhoso, posso assim dizer, em que pese nós não conseguimos atender todos os anseios da sociedade, porque as demandas são imensas, mas certamente a nossa equipe ali, que eu ainda me considero um integrante da DIC, é uma equipe maravilhosa, o que nós fizemos foi o nosso melhor e conseguimos resultados excelentes, mas como falei, certamente não foi o necessário, porque as demandas são muito grandes, mas fiquei lisonjeado assim, bastante emocionante, foram revividos alguns casos marcantes na que nós resolvemos aí durante o o período que estive à frente da DIC, caso especificamente do do bebê que havia sido subtraído e na época nós conseguimos localizá-lo e e devolver pra família, estava presente, enfim, foi uma homenagem bastante bastante gratificante e e também ao mesmo tempo emocionante. Deixa o pessoal, o pessoal foi tomar uma aguinha ali, né? Porque tava todo mundo apavorado, será? Todo mundo ficou agoniado, foi só uma homenagem que o delegado Osney foi receber e ele é integrante do GAECO agora, por isso eu fiz a manchete daquele jeito pra chamar a atenção das pessoas. Delegado, qual que o que que representa na sua carreira estar entrando para o GAECO que é o grupo especial de combate aos crimes? As organizações criminosas. Organizações criminosas, isso aí, quem representa? É um novo desafio, fui convidado já um tempo atrás e agora em razão até mesmo de uma promoção que eu que havia recebido, teria que mudar de comarca e foi renovado esse convite, eu aceitei integrando a nova equipe agora já iniciamos inclusive com um trabalho que está em andamento, uma operação bastante grande que resultou na prisão de cento e dez pessoas, né? Ao todo são cento e cinquenta mandados de prisão que foram deferidos, um trabalho já mais de um ano que vinha sendo realizado pela equipe do do GAECO de Joinville e que nos últimos meses estava sem sem delegado, né? Então essa força, força tarefa ela comporta a polícia civil, a polícia militar, a polícia rodoviária federal e a fazenda estadual e o Ministério Público, então houve esse convite e agora também é uma forma de reconhecimento pelo trabalho que nós realizamos ao longo dos anos e estou bastante satisfeito. Houve um outro convite através da delegada regional Magalhães Inácio hoje pela parte da manhã ou o senhor já tinha recebido esse convite só que hoje ela ela disse ah eu vou fazer uma proposta irrecusável pro Osney porque ela gosta muito do seu trabalho, admira o seu trabalho, considera o senhor um dos melhores, se não o melhor delegado do estado de Santa Catarina. Ela mencionou realmente que tem uma proposta, nós não conversamos a respeito até mesmo em razão da da deu início ali a cerimônia de homenagem, né? Mas nos próximos dias sentarei com ela pra pra verificar e e ver de que realmente se trata, né? Mas assim essa há um convite e não sei de que se trata até o momento. Ela fez mistérios, né? Muitos mistérios, né? Né? Mas deve ser coisa interessante, né? Vamos ver. Por sua família foi pra lá, todo mundo pra lá ou tá aqui ainda na região? Não, eu continuo residindo aqui na Itajaí, né? O trabalho é todos os dias pra Joinville e nesse momento agora estou dedicado ao GAECO. Hoje inclusive tô não fui pra Joinville em razão da homenagem, também tem um júri popular do qual sou testemunha de acusação, né? A da morte do Ademar, o garçom que foi um caso de bastante repercussão, então participarei da do tribunal do júri hoje na condição de testemunha de acusação. Júri hoje que começa daqui a pouco, uma e meia, né delegado? Uma e quinze foi marcada o início dos trabalhos. Então vou deixar o senhor e agradeço pela presença, mesmo que eu sei que foi uma correria muito grande, né? Não deu tempo de chegar mais cedo pra gente poder falar um pouquinho mais, mas parabéns, merecidas as homenagens, o senhor veio de uma outra homenagem da OAB de Itajaí. De Balneário Camboriú. OAB aqui de Balneário Camboriú. Enfim, a gente só tem a agradecer nós aqui do sistema menino de comunicação por toda a atenção que o senhor nos deu, né? Durante esse período que esteve em Balneário Camboriú, conte com a gente aí também pra o eventual trabalho que possa vir a surgir no futuro. Muito obrigado, só temos a agradecer. Eu agradeço essa as homenagens recebidas tanto da da Prefeitura Municipal de Camboriú quanto da OAB. Eh o reconhecimento também da imprensa, especialmente da da rádio do sistema menino de comunicação e aproveito até mesmo espaço pra pra agradecer por ser uma pessoa privilegiada de ter uma equipe tão boa eh como essa que eu que eu coordenava aqui na 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 dica de Balneário Camboriú eh pela confiança também que me foi depositado e e pela independência que é possibilitada ao delegado de polícia atuar aqui na região tanto da doutora Magali a nossa delegada regional quanto doutor Celso atual diretor de polícia litoral e doutor Arthur como o o delegado geral chefe de polícia. Então eu só tenho a agradecer eh pedir escusas aí como falei anteriormente por ver alguns casos que porventura nós não conseguimos a elucidação completa mas certamente fizemos o melhor, né? E então eu agradeço do fundo do meu coração. Tá certo. Obrigado doutor Osney eh o resto botou as fotinho, né? Que a televisãozinha tá muito lá em cima agora não tem o retorno, né? Teve algumas fotos que passaram enquanto a gente tava conversando, doutor, né? Das homenagens que foram feitas lá, tá aí, né? Recebeu flores da da daquela família que o senhor recuperou a criança, homenagem do Manuel, homenagem da prefeita, da delegada Magali, enfim, de todos que lá marcaram presença, a gente fez o registro hoje cedinho e já divulgamos aqui na 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 TV Mocinha e no portal Menina que também já está divulgando. Muito obrigado doutor Osney, sucesso, tudo de bom. Obrigado Adilson e agradeço a parceria que sempre tivemos junto à imprensa. Um abração. Um abração. Vamos continuar se Deus quiser.